Olá e bem-vindos. Recentemente, um vídeo de Larissa dando um tapa no rosto de Fred durante um evento viralizou nas redes sociais e gerou muita controvérsia. Muitos usuários da internet pediram a expulsão de Larissa por sua ação, enquanto outros defenderam que Fred provocou a situação. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes do incidente, os argumentos de ambos os lados e o que isso nos diz sobre a cultura do cancelamento e o papel das redes sociais na maneira como lidamos com conflitos. Os internautas estão pedindo a expulsão da Sister Larissa após esta protagonizar uma cena polêmica com Fred desimpedidos, no BBB 23. Durante a madrugada de hoje, o ex de Boca Rosa jogou creme nas costas de Gabriel Santana, mas acabou respingando no rosto da Sister. Em resposta, a catarinense deu um tapa no youtuber. Não bastasse, Marvilla tentou se aproximar da Sister para acamá-la, mas foi repelida com um empurrão. Nessa hora, soou um alarme da produção. Nas redes sociais, os internautas estão pedindo a eliminação de Larissa por infringir as regras do programa. Como este é um assunto polêmico e atual, é importante que as pessoas discutam e debatam sobre os diferentes pontos de vista que surgiram a partir do incidente entre Larissa e Fred. Se você gostou do vídeo e acredita que é importante compartilhar essa discussão, uma forma de apoiar o nosso trabalho é curtindo o vídeo e compartilhando-o com seus amigos e nas redes sociais. Além disso, se você quiser se manter atualizado sobre assuntos semelhantes, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para receber atualizações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos muito o seu apoio e esperamos continuar trazendo conteúdos relevantes e estimulantes para você.